Esse vídeo eu vou estar falando de comentários esquisitos que eu recebi no meu vídeo. Os comentários esquisitos que eu recebi, como nesse dia eu estava olhando no episódio Trilha Sonora do Minha Aranha 3, eu vi um comentário do Coca-Cola engordei escrevendo, por exemplo, bolo, o que tem a ver isso no meu vídeo? Olha, Coca-Cola engordei nos meus olhos, eu estou te vigiando, nada menos eu estou te vigiando, eu estou mais perto de você do que você imagina, eu estou quase do seu lado, estou vigiando todos que comentam no meu vídeo, sei onde vocês estão, eu sei o que vocês fazem, esse olho aqui, esse olho aqui, ver tudo, não adianta vocês esconderem nada de mim, que eu sei, quando vocês estão falando de mim, eu vou na casa de vocês com o meu planador e vou matar vocês com a facada laminada na cara, esse é o recado.